Tem uma viola que retira uma parede Quando é noitinha, fora a pontinha Tem uma gaiola, um colar e um ardeira Tem uma estirradinha pra meu ver o seu olhar Quando a lua vem surgindo o outro prato Que ilumina meu pedaço de portão Meu ranchinho aqui na selva mata Não precisa nem que acenda o avião Sinfomia no riacho e na cascata E a viola que retira uma parede Quando a lua vem surgindo o outro prato E a viola que retira uma parede E a viola que retira uma parede Meu ranchinho aqui no selva mata Não precisa nem que acenda o avião Sinfomia no riacho e na cascata O avião é contra o avião E a viola que retira uma parede